Testando o meu patinho novo da Unitoys, fazendo um unboxing um pouquinho do ASMR pra vocês. Aliás, eu vou comparar ele com o meu antigo. Cheguei aqui na quadra e vou testar algumas manobras. Quase caí aqui, tô meio destreinada, né? Andando de trás, quase caí aqui também. Gente do céu, preciso treinar um pouquinho, hein? Andando de frente, vou pegar vocês. Giro com impulso no patinho velho, não deu muito certo. E com o patinho novo deu super certo. Adorei, gente. Porque assim, meu patinho velho tá bem apertado no meu pé, né? E, gente, esse novo da Unitoys é muito bom de andar. Eu adorei. Ui! Ui! Pega o close do patinho da Unitoys, gente. Ai, adorei. Um beijo, até o próximo short.